Fala galera, esse é mais um pequeno vídeo das minhas incursões históricas pelo nosso Seridó. Dessa vez eu estou em um local muito especial, vocês não vão acreditar. Eu estou dentro do prédio que no passado foi uma pequena estação de rádio, em cima da Serra da Rajada. É isso aí. Esse local para mim é especialmente interessante e importante, porque desde a infância eu alimentava o desejo de visitar esse lugar. Então para mim é um privilégio estar aqui hoje. Estou fazendo aqui uma pequena tomada, mostrando para vocês o interior do pequeno compartimento. Ele deve ter mais ou menos uns 3 metros por 3 metros e meio, talvez uns 2 metros e 70 de altura. E como a gente vê, é um espaço totalmente desocupado. Interessante notar que as paredes dele estão cheias de grafismos, de marcações de pessoas que visitaram o local no passado. Eu até pude ver ainda pouco aqui, em um dos anos 70 do século passado. As pessoas visitam o lugar e fazem questão de deixar sua marca. Foi uma subida difícil, tive que parar várias vezes. Acho que eu gastei quase uma hora nesse trajeto, da base da serra até o seu topo. Mas, como sempre, é o tipo de experiência que vale a pena. Vou sair um pouco da pequena estação de rádio desativada e vou mostrar para vocês o externo do local. Que belíssimo! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na direção sul e na direção norte, Parelhas. É talvez uma das formações rochosas mais famosas do Seridó, Serra da Rajada, né? E em torno dessa serra há uma variedade incrível de histórias fascinantes e algumas até dramáticas, né? Como um episódio da Guerra dos Bárbaros, como é chamada o conflito entre povos indígenas e colonos luso-brasileiros, pelo controle do interior do sertão, né? Do que na época era a capitania do Rio Grande do Norte. Isso lá pelo final do século XVII. Então, conta-se que próximo a essa serra aconteceu um embate muito duro entre povos indígenas e forças coloniais. E segundo o levantamento de alguns historiadores, morreram mais ou menos uns mil índios nesse combate e outros 500 foram aprisionados. Então, foi realmente um episódio dramático da nossa história e faz parte de um dos acontecimentos em torno dessa famosa serra, né? Então é isso. Esse é mais um vídeo que eu compartilho com vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo.